1938, automóveis Buick e Cadillac, dois nomes que se impõem. 1935, automóvel Buick. Buick conserva neste ano, em suas linhas gerais, o aspecto exterior e as qualidades que fizeram dele o preferido pelo público em 1934. E os 100 novos aperfeiçoamentos introduzidos no Buick de 1935, constituem a razão de ser ele ainda o melhor entre os carros de luxo? 1933, automóvel Buick. Chegou o novo Buick de 1933, é um carro que se faz digno do exame atento dos melhores conhecedores do seu exame. O novo Buick traz, sob a carroceria de estilo inteiramente novo e elegância inédita, aquela celebrada eficiência que sempre foi o apanágio do nome Buick, Buick, porém aumentada e melhorada com numerosos aperfeiçoamentos novos, recentemente divulgados. 1930, automóvel The Souto Six. O mérito é a única explicação do seu triunfo? 1930, automóvel Fordson. O momento impõe, mais do que nunca, o barateamento e aperfeiçoamento da produção em todos os ramos da atividade humana, particularmente na agricultura, e quando, como no Brasil, a terra é abundante e fértil, esse problema pode considerar-se de início parcialmente resolvido. O novo Trator Fordson, para o qual já vários países europeus apelaram nas fases críticas de suas reconstruções econômicas, é a máquina talhada para o momento nacional, porque reúne preço baixo, estrutura sólida e simples e grande versatilidade de aplicação. 1930, automóvel The Souto Six. Se o transporte, na acepção rigorosa do termo, fosse tudo o que um automóvel pode oferecer, qualquer carro serviria e o mais barato seria o melhor. A diferença entre o mínimo em matéria e o máximo em automobilismo, é exatamente o que coloca o The Souto, construído pela Chrysler, inteiramente à parte dos outros carros da sua categoria de preço. 1930, automóvel Stutz, o automóvel que encanta pela perfeição impecável de suas linhas, pela variedade admirável de suas cores lindas, pelo maravilhoso funcionamento de sua possante máquina de 115 cavalos de força, pelo seu majestoso aspecto e pelo seu incomparável conforto, um automóvel da mais alta linhagem, que, no entretanto, é o mais fiel criado que pode adquirir uma pessoa de fino gosto. 1933, automóvel Buick. Sempre se disse que, enquanto se construírem melhores automóveis, Buick os construirá. A prova tem, vossa senhoria, nos novos Buickes que rodam pelas nossas avenidas, fazendo-nos invejar os que gozam a delícia de guiá-los. 1937, automóvel Internacional. Sentimos particular prazer em apresentar a todos os que usam autocaminhões, o último e ainda o melhor produto da companhia Internacional, um expoente de eficiência e de aparência inédita em veículos de carga? A 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 Obrigado.